O IME, Instituto Militar de Engenharia, tem uma importante e nobre missão. Formar engenheiros tanto para o Exército Brasileiro quanto para a sociedade em geral. E todos preparados para os grandes desafios da engenharia do futuro. Para isso, o IME qualifica profissionais e aperfeiçoa seus conhecimentos. No campo científico-tecnológico. E mais, a partir do ensino e da pesquisa, coopera para o progresso e o desenvolvimento do Exército e do país. O IME é uma escola que recebe jovens futuros engenheiros de todo o Brasil que vibram ao conquistar uma vaga. Que se orgulham a participar da primeira formatura, na qual fazem a entrada simbólica ao Instituto. Muitas vezes quando eu pensava em desistir no cursinho, eu imaginava exatamente essa entrada na formatura. Entrada nos portões, sabe? E eu idealizava muito isso. Eu pensava, nossa, quando eu entrar ali eu vou ser realmente feliz, vai ter valido a pena. Então aquele momento era realmente o momento que eu esperava. Vim para o IME foi um desafio, não só pela dificuldade de sair de casa, mas antes de tudo pelo desafio de estudar mesmo. Que era um vestibular bastante concorrido, mas deu tudo certo. Eles sabem que estão numa escola que se destaca no cenário nacional e que tem reconhecimento internacional. Que investe na melhor formação de novos engenheiros. Eles sabem que o IME vai fazer parte, para sempre, da história de vida deles. Em seus mais de 220 anos de existência, o Instituto Militar de Engenharia tem um papel fundamental na história do ensino e da engenharia no Brasil. E essa história vem de longe. Mais exatamente em 1792, com a instalação da primeira escola de engenharia das Américas. E a terceira do mundo, por ordem da rainha de Portugal, Dona Maria I. Daquela data em diante, ocorreram mudanças de nome e de endereço da escola. Até que em 1938, foi inaugurada a pedra fundamental da Escola Técnica do Exército. O prédio foi construído e finalizado em 1942, quando as aulas iniciaram. Com os anos, a escola passou a se chamar Instituto Militar de Engenharia. A engenharia militar teve importante participação no desenvolvimento de projetos estratégicos. A criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A criação do primeiro computador do Brasil. Da Embratel, empresa brasileira de telecomunicações. A implantação do padrão de TV em cores Pau-M no Brasil, dentre muitos outros feitos. Subordinado ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro, o IME forma em seus cursos de graduação recursos humanos altamente qualificados. Para isso, adota uma metodologia de ensino, utilizada pelas mais conceituadas universidades no mundo para formar um engenheiro que esteja preparado para os desafios em ciência e tecnologia do futuro. Essa inovação no ensino da engenharia incorporou novos conceitos, como o uso de métodos ativos de ensino e mais atividades extras, como visitas a organizações militares, para que os alunos possam conversar com quem utiliza os equipamentos, produzidos por engenheiros de todas as especialidades. Com isso, eles conhecem a real necessidade da tropa e podem usar seus conhecimentos para que a missão dos combatentes seja cumprida de forma ainda melhor. A partir daí, os alunos do IME podem conduzir pesquisas inovadoras com emprego dual, ou seja, para suprir as necessidades do exército e da sociedade. Com um mundo cada vez mais tecnológico, também será preciso ter muita criatividade para desenvolver novos projetos, produtos e serviços. E os alunos têm sido estimulados a isso por um corpo docente, com quase 100% de mestres e doutores. E investimentos em tecnologia de ponta, com laboratórios modernos e alguns raros dentro de universidades no Brasil. Tudo para a formação do aluno e para que o IME possa entregar para a sociedade profissionais cada vez mais bem preparados. A formação no IME é uma teoria muito mais aprofundada. Enquanto algumas faculdades tendem a focar em certas áreas de pesquisa, o IME passa por todas elas. Você realmente aprende tudo da sua engenharia. Na graduação, há várias especializações em engenharia. Os alunos escolhem a que desejam seguir após o ciclo básico de dois anos. Durante o primeiro ano da graduação, todos os alunos do IME, que optaram ou não pela carreira no exército, recebem formação militar. Com isso, eles aprimoram a capacidade de trabalhar em equipe e de desenvolver o espírito de liderança, o que está sendo cada vez mais valorizado pelas organizações. Todos ganham uma remuneração no primeiro ano. Alojamento, alimentação, assistência médica e odontológica, além de pardamento. Nos outros quatro anos, os alunos que vão seguir carreira militar continuam recebendo esses benefícios, além de conhecimentos teóricos e práticos necessários ao longo de todo o curso de graduação para serem futuros oficiais a engenheiros militares. Atributos como coragem, perseverança e resistência são aprimorados. Um dos principais motivos de eu ter feito o IME foi a parte desafiadora. Então, é uma concorrência muito grande, é uma faculdade diferenciada, não só pelo nome que tem, mas pela formação que tem, e a gente enxerga muito isso quando a gente entra aqui. O que tinha um complementar, que era a formação militar, e aí isso me interessou bastante. Eu nunca tinha sido militar na vida. O IME superou as minhas expectativas, ele foi melhor do que eu esperava que seria, mas também foi muito mais difícil do que eu achava que seria. Você pode ver, eu estou fardada, então ser militar aqui e fazer o curso de graduação é um desafio. O próprio curso de graduação já é mais difícil, já é um desafio à parte, mas você conciliar isso com a rotina militar e com as atividades também se torna um segundo desafio. No início do quinto ano, os alunos de graduação são convocados ao posto de primeiro-tenente e passam a ter remuneração correspondente. E ao final do curso, eles partem para organizações militares, ou seja, já começam a atuar em prol do Exército Brasileiro. Uma das missões do Instituto é preparar seus alunos militares e da reserva para servir a nação, com uma visão mais humanística. Por isso, o IME promove encontros dos alunos com personalidades importantes da sociedade e da área militar. E os próprios alunos também organizam eventos que promovem esses encontros, como a integração IME, que os aproxima de profissionais das diferentes áreas. Essa formação profissional humanizada e de forte base científica vai se somar a outras premissas do IME, como comprometimento, ética, competência profissional, responsabilidade, pioneirismo e patriotismo. Terceiro ano, sentido, encombrado, fora de forma. IME! Marche! Brasil! O IME oferece ainda mais. A IME Júnior, empresa júnior do IME, oferece serviços de engenharia para quem precisa criar ou alavancar seus negócios. Uma forma de os alunos poderem aplicar seus conhecimentos em engenharia, na prática, durante todo o curso. E tem mais. Todos os alunos no segundo semestre do quarto ano fazem estágio no Brasil, ou intercâmbio em parceria com instituições de ensino consagradas. No período do intercâmbio do ano passado, eu tive a felicidade de ir para a Academia Militar de West Point. Foram seis meses muito bons. E de todas as atividades realizadas no Brasil, nada se compara à Operação Ricardo Franco. A Operação Ricardo Franco, que acontece na região norte do Brasil, possibilita aos alunos, no último ano da graduação, a prática em ciência e tecnologia na região amazônica. Eles visitam organizações militares responsáveis pela manutenção de armamentos e de viaturas. Vem de perto o trabalho das tropas que atuam na selva amazônica e suas necessidades em engenharia. Fazem mapeamento da região e de sua topografia e muitas outras atividades. Com isso, podem desenvolver projetos para melhorar o desempenho dessas organizações militares. Além dos cursos de graduação, o Instituto oferece pós-graduação e extensão universitária para civis e militares brasileiros e de nações amigas. Na pós-graduação, diferentes cursos, tanto em mestrado quanto em doutorado. Alguns deles, muito disputados e bem conceituados na CAPES. Professores e todos os servidores do Instituto trabalham para fazer do aluno do IME um profissional diferenciado. É por tudo isso que o IME sempre foi associado a palavras como tradição e desenvolvimento, excelência e modernidade. E qualidade no ensino, ontem, hoje e sempre. 5 anos de curso que valeram muito a pena. É muito gratificante ver que o seu trabalho está funcionando e está dando certo e vai ser útil principalmente para as Forças Armadas do Exército. Brasil! Acima! É tudo! IME. O futuro começa aqui. Brasil!